E aí rapaziada, beleza? Hoje a gente vai filmar a feira de antiguidades de pinheiros. A gente vai encontrar muita coisa legal, índices de diversas partes do mundo. Só pra você saber, essa é uma das maiores feiras de antiguidade aqui de São Paulo. Então, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Uhuuu! Olha aí pai, olha que da hora, olha que da hora essa geladeira, mano. Essa daqui é da hora. O interessante dela é que o motor dessa geladeira fica em cima, mano. O bagulho é muito bonito, mano. E tá custando só 3 mil reais. Olha essa taça aqui. Chinesa? Quanto que é uma dessa aqui? 1.500 reais. Essa aqui, ó, chinesa. Olha, isso aqui é legal, gente. Dá um liga. Dá um zoom pra vocês verem aqui, ó. Isso aqui é bem legal, hein? Ali é uma coruja ali, um rinoceronte, uma máquina de escrever. Ali tem uns quadros também, ó. Que legal. É que o negócio é chique, ó. Olha que papagaio bonito. Quanto que é um papagaio daquele ali, moço? Caracatua. Caracatua? Caracatua. Rapaz, eu só conheço pomba. Eu moro em Carapicuí, mas eu só conheço pomba. 2.500 reais caracatua ali, ó. Olha aí, gente. Aqui, ó, a gente encontrou aqui umas raridades aqui, ó. Olha que legal. E olha só. Bem legal, tudo conservadinho. Tá tudo com os precinhos anotados aqui e tal. Que bonitinho aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Valor dela. Aqui é uma feira de antiguidades, ó. A gente dá uma olhada aqui. Tem um monte de prato aqui e tal. Olha esse ursinho aqui, ó. Eu vou imitando mexer nele pra não tocar. Ele fala também? Conta história pra criança. Conta história? É o quê? Tem que apertar o botão? Ah, tem um botãozinho aqui no meio, né? Não vou mexer com isso aqui, não. E essa estátua aqui? Essa é a carranca. Qual que é o nome dela? Carranca. Estátua carranca. Representa o quê? Não, não é estátua. É uma carranca. Carranca? Elas são feitas pra pôr no barco, pra espantar. Então, é... Isso aqui não é estátua, é uma carranca. O nome, ao mesmo tempo, pra quem não tá entendendo nada, pode ser uma estátua. É uma carranca. Ela era colocada no barco pra espantar mal-olhado, pra espantar a zica do mar, né, mano? Então, tá aí, ó. Só curiosidade, ó. Olha aí, gente. Aqui, ó. São gravuras do século XIX. Até o material, o papel disso aqui é diferenciado, ó. Olha que legal. Isso aqui são mapas aqui, ó. E são vários, né? São gravuras, né? E é vendido aqui na feira também, ó. Aí a gente encontra aqui, ó. São várias gravuras, né? Até o papel é diferenciado, né? É um negócio, assim, bem legal. Ó, dá um liga ali, ó. E aqui, ó. Aqui, ó. São réplicas aqui. Tem uma galera aqui, ó. Dando uma olhada aqui, ó. Ó. Olha essa gravura aqui, ó. Essas aqui é a partir de R$50,00, amigo? A maioria é R$50,00. A maioria é R$50,00. E pra cá? Aqui o céu é o limite, né? Tá certo. Eu só vou mostrar mais alguma aqui, ó. Tudo do século XIX, ó. Eu queria destacar mais uma vez que a qualidade do papel é da hora, mano. Então tá aí um negócio diferenciado. E aqui são as réplicas, né? Aqui, gente, olha só o que a gente encontrou. A gente encontrou um lustre de cristal muito bonito. Um negócio assim pra enfeitar a sala. E esse é dos antigos, né? É, ó. Tem dois aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Quanto sai um lustre desse, amigo? Ele tá pra R$3.000. R$3.000. Ele tá nessa média, assim? Ele tá R$1.400. R$1.400. E aquele ali? R$1.400 também. R$1.400 também. Do que que ele é feito? É cristal mesmo? É cristal. É cristal. Pô, muito legal. Olha aí, borracha. A gente chegou aqui, ó. A gente achou aqui um centauro, né? Esse aqui é de madeira. Não sei que tipo de madeira que é, ó. Olha que legal, ó. Muito show de bola. Olha o vaso ali, ó. Só as esculturas aqui invocadas aqui, mano. Olha aquele vaso ali. Cê é doido. R$2.000 ali na brincadeira ali. Olha esse centauro aqui bem louco, ó. Ó. Esse aqui é da hora, hein, mano? Olha a posição que ele tá com as mãos pra trás, ó. Bem legal. Tem esse outro vaso aqui, ó. Olha esse outro. Esse é grandão, ó. Tá os três aqui, ó. Ó, gente. A gente achou aqui um relógio aqui, ó. A gente tá filmando aqui. Já é dez pras duas, já é cinco pras duas. Ele tem um pêndulo embaixo. Um globo terrestre aqui, ó. E a terra é redonda, tá, gente? A gente vê aqui a máquina de costura, um outro relógio. Olha que legal. Tem uma buzina aqui, ó. Essa buzina aqui, será que funciona? Funciona, ó. Funciona tudo certinho, ó. Aqui tem um pintinho, põe hashtag pintinho no comentário aqui, ó. Não dá nada. Pra você que é novo aqui no canal do colecionador, ó. Se inscreve aí, dá essa força pra gente aí, ó. Não dá nada. Que a gente vai continuar aqui, ó, galimpando na feira do rolo de rico aqui, ó. Ó, achamos aqui o primeiro acessório de videogame na feira aqui, ó. Um e pega, né? Daqueles de abrir, com os controles bonitinhos. Mano, nós achamos uma granada. Eu não sei se é de verdade, mas isso aqui deve ter uns três quilos. Deve ter uns três quilos, mano. Deve ser de verdade mesmo, pai. Os caras põem C4 aqui, ó. Ó, dá um liga aqui, ó. Tem umas coisinhas. Olha que vaso bonito, ó. Esse vaso é invocado, hein, mano. Legal. Tem uma bajura ali, grandão ali. Tem umas coisinhas penduradas. Olha que lâmpada da hora. Lampião da hora. É, lâmpada, lampião, sei lá. Olha aqui, ó. Ó, e esse aqui é um cinto feito de bala mesmo, mano. E é de verdade isso aqui, ó. Você é doido, borracha? Dá um liga. Olha esse quadro aqui que legal, ó. Esse, olha... Não, dá um liga, ó. Olha essas pedras aqui, mano. Pedra brilhosa. Os luziasi... Luziadas. Não, não é ilustrativo. Nossa, mas até o material do livro, assim, é diferenciado, né? E, ó, esse aqui, ó. Nem sei o que é esse aqui, ó. Entendi decoração, ó. Bem legal também, ó. Aqui, ó. Aqui é um quadrinho pra você colocar. Cubo mágico. Show de bola. Ó, gente. A gente já chama aqui, ó. Um monte de corrente. Dá um liga aqui, ó. O valor da corrente aqui, ó. Tá? E essa corrente é essa aqui, ó. Vendo, ó. Fazer esse tamanho. E olha só. A gente tem registro de torneira, né? É de várias épocas, né? Antigo esse aqui, ó. Dá um liga nesse registro. Até a plaquinha dele aqui é de ferro. Tô calmo com esse aqui, ó. Olha que legal. Olha aí, gente. O que a gente achou aqui, ó. Um elefantinho relógio. Olha que legal. Muito bonito, ó. Aí ele marca a hora. Tanto aqui, como ele marca... Sei lá o que ele tá marcando ali. É um pêndulo, né? Aí a gente vem aqui, ó. Um abajur da Coca-Cola. Esse aqui é legal, hein? Olha esse telefone aqui, ó. Da hora que o cabo dele é uma corda. Mano, é muita brisa, mano. Tem esse ventiladorzinho aqui invocado de ferro, né? Isso aqui que eu nem sei o que que é, mano. Mas deve ser caro. Olha esse relógio aqui, ó. Bem legal. O rapaz tá conversando ali. Eu vou perguntar o preço pra ele, ó. Eu nem sei o que que é isso, mano. Mas isso aqui deve ser muito caro. Deve ser uma câmera, sei lá o que que é, ó. Legal. Moço, quanto que é esse elefantinho aqui com pêndula aqui? Esse relógio tá 3.500. 3.500. Só o relógio. É, ele compra aqui, ó, né? Faz parte, o conjunto. Tá certo. Olha aí, borracha. Vamos fazer agora o nosso lanchinho aqui, ó. Não dá nada, ó. Pastelzinho. Pãozinho de queijo aqui, ó. Esfirrinha. E um refrigerantinho, pai. Não dá nada, hein? Olha aqui, gente. Achamos aqui um monte de máscara. Olha que legal, ó. Máscara um monte. O que que seriam isso, moço? Máscara de carnaval? Máscara de... Não vou filmar o senhor, não. Pode ficar tranquilo. Vou filmar dali pra cá. Pode falar. É de carnaval? É geral. Geral. É não, que tem umas aqui que é semelhante a carnaval. Ó, essas aqui, ó. Que legal. Tudo feito à mão. Tudo feito à mão? Que material que é usado? É uma fibragem com papelão prensado. É fibra com papelão prensado, né? À mão. À mão. Eu faço uma escultura. O senhor mesmo que faz? Uma escultura. Nessa escultura eu vou prensado. Deixa eu dar um zoom, olha. Cadê? Olha que legal. Uma boa fibra. Quanto sai uma máscara dessa, em média? 70, 80, 90. 70, 80, 90. Tá certo. Aquela ali, eu achei muito bonita. Aquela ali, ó. Essa águia aqui, olha que legal. Vamos zoom na águia ali. Aí tem aquela do leão ali. E essa grandona aqui do viado? Esse? É. 280. 280. É máscara também. É máscara também. Olha isso, legal, hein? Olha essa aqui, ó. Essa aqui é de porco. Narizinho de porco. Olha que legal. Olha aí, gente. Dá um liga aqui, ó. Telefone das antigas. Esse aqui. Tá até travando aqui, ó. Olha que legal, ó. Faz barulhinho, ó. Gira pro 9 aqui, ó. Que é um batedor. Aqui eu nem sei o que é isso aqui, ó. O almanac, o tico-tico. Olha que legal. As folhas, né? A capa é durinha. Bem legal. Olha essa pedra aqui, ó. Olha que legal. Muito bonita essa aqui, ó. Não. Olha isso aqui, ó. Olha o quingel. A gente vê aqui, ó. Olha essas estátuas aqui. Estátua? Eu nem sei o que que é isso. O que que é isso aqui? Estátua de bronze. Estátua de bronze com uma cobra enrolada. Bom, vamos traduzir aqui, ó. Ó. Isso aqui é a cobra. É a cobra enrolada, a cabeça da cobra. Aqui é o esqueminha sujo dele. E ela tem duas cabeças, né? Olha que legal. Olha isso aqui, ó. Esse peixe aqui, ó. Isso aqui é um quadro. Você põe na parede, né? E põe aqui alguma coisinha aqui pra plantar feijão, sei lá. Isso aqui, não sei o que que é isso. Ó, tem uma cozinha ali, ó. Cozinha ali também. Aqui tem uns outros monumentos aqui. Uma estátua, nem sei. Parece que é de madeira. Não sei o que que é. Uns negócios, ó. Bronze, ó. Isso aqui é de bronze, ó. E, ó. É cheio de quadro aqui, ó. Olha que legal, ó. É quadro antigo aqui. A gente tem umas porcelana ali, que legal. Olha as porcelana. Porcelana. Você é doido, filho. Aqui tem até uma gaiola aqui, sei lá o que que é isso aqui. Esse corredor de... Pra botar revista esse aqui, ó. Olha aí, gente. Aqui, ó. A gente encontrou o quê? A gente encontrou aqui mais porcelana, banhada a ouro, bronze, prata. Dá um liga. Nós estamos aqui na rua, ó. Não dá nada, ó. Vamos dar um liga, ó. Muito bonito aquele vaso ali, ó. A gente vem na parte de cima aqui, ó. A gente tem mais talheres aqui de prata, né? O que que é prata ou banhada a prata? Eu não sei. Prata. Olha que legal, ó. E é pesado, ó. O negócio brilha. Muito novo. Ó, esse aqui custa 50 reais, ó. A gente chega aqui em alguns talheres aqui, ó. Olha que legal esse garfo aqui, ó. A gente vem aqui em umas tacinhas aqui, ó. E aqui a gente tem uns quadros aqui também, né? De gente morta. Dá uma olhada aqui, ó. Bom, ó. Por apenas no precinho de 220 reais, você já vai poder ter essa mulher aqui na sua sala, aqui, ó. Na foto dela. Não dá nada. Olha que legal. Esse aqui é de cristal, ó. Acho que é cristal. Muito bonito. Muito bem feito. Né? Quanto saiu um desse aqui, amigo? 480. 480. Não dá nada. A gente põe ali, ó. Tem um outro grandão ali. Olha esse aqui, ó. Muito bonito. Brilha muito, mano. Eu tô aqui na entrada, ó. Dá um liga, ó. A estrutura do negócio aqui é outro nível, né, mano? Você é doido, cara, ó. Aí você põe lá no cantinho também, ó. Você vê que o acabamento do local, assim, é um negócio bem planejado. E ali na frente, né, a gente tem o bar ali, né? O barzinho ali. Tudo iluminado, com LED, um telão grandão ali, passando um clipe e tal. Tocando uma musiquinha de fundo, né? Vou mostrar a lojinha da amiga aqui, ó. Dá um liga. Olha esse aqui, ó. É africana, né, amiga, que você falou? Ó, essa aqui é uma roupa africana. O pano é diferente daquela outra ali que eu mostrei. Aqui a gente tem umas bandanas. Essa aqui seria o quê, ó? As bermudas, ó. Olha que legal. Bermuda bem legal. Ó, essa aqui é legal, hein? Essa daqui. E, ó, e tá saindo aqui cem reais cada peça. Essa daqui é azul aqui. Ela é muito bonita, essa azul. Né? E tem uns outros pequenininhos aqui também, ó. Aqui tem uns colarzinhos. Ó, o moço tá segurando ali, ó. Bem legal. Ó, essa aqui que bonita, ó. É tudo moda africana, né? Moda africana. Uns colarzinhos, uns negocinhos aqui, ó. Máscara. Show de bola. Chegamos aqui, ó, nos nossos terrários. Nossos terrários. Olha só que legal aqui, ó. Eles vendem plantas, né? De tudo quanto é jeito aqui. Só que o diferencial é que, ó, dá um liga nesse vaso aqui, ó. Aqui, ó, nós temos aqui uma escultura com terra, tem casinha, tem ponte. Esse azul aqui simula uma lagoa, né? Ó lá. Pode ver que tá descendo a água aqui e tal, né? Cara, isso aqui é vidro. Isso aqui tá fechado. E essas plantas aqui não são artificiais. São plantas verdadeiras. Isso mesmo, né? E só pra você ter uma ideia, essa espécie de planta, se você tirar aqui e deixar aberto, elas morrem com excesso de oxigênio. Ó que legal. Essa eu não sabia. Uma curiosidade. Tem aqui também, ó. Essa daqui você falou quanto que é, moço? 350? Essa daqui é 350. E eles fazem entrega também, ó. Nossos terrários ali, ó. Tá ali, ó. Olha esses aqui também, ó. Muito legal. Eles fazem encomenda e tal. Olha esses aqui, ó. Esse aqui é muito legal. Olha esse aqui, ó. Cérebro de caveira aqui, ó. Essa aqui meu irmão ia gostar, hein? Ó. Não dá nada. Tem umas outras ali, ó. Enfeite ali, ó. Que legal. Tem até umas pequenininhas ali, ó. Olha esse pequenininho aqui, que legal. Com imã de geladeira, né? É imã de geladeira? É. Ainda vai com imã. Planta dentro da garrafinha com imã de geladeira, ó. Tá certo, ó. Show de bola. Ó, gente. Dá um liga aqui, ó. O que a gente achou aqui, ó. A nossa caçada aqui, ó. Do Zach, tinha um figure bonitinho. Do Goku, Naruto. Olha esses daqui do Cavaleiro do Zodíaco. Show de bola, né, mano? Bonitinho aqui, ó. Alequina, Mulher Maravilha. Olha que legal, ó. Olha esse aqui, ó. Muito legal, ó. Sakura Carqueto. Aí vem aqui umas arminhas brancas aqui, ó. Olha que legal. Esse é show de bola, hein? Aqui, ó. Esse Goku aqui, ó. É show de bola. Tá custando 25 reais, ó. Cadê o Game Boy que você falou? Chaveirinha. Aqui, ó. Ó, chaveirinho do Game Boy, ó. Esse aqui é o de 5 reais, ó. Serta 5, só de raiva. Aqui é uma arminha branca, tal. Olha esses aqui, ó. Esses aqui também é legal, hein? Ó o Goku aqui, ó. Goku, esses aqui são os bonitos, irmão. Cavaleiro do Zodíaco aqui também, ó. Ó o Kakashi aqui correndo aqui, ó. Pra dar um rasenga aqui, ó. Esse aqui ficou legal, hein, mano? Uma arte, assim, muito bem feita. Ó, Star Wars. Ó, gente, ó. Vamos achar aqui um boneco do Chacrinha. Ó que legal. Bonito. Ó, coruja, garrafa coruja. Aqui tem um outro aqui, ó. Balança. Ó que legal. Primeiro andar, ronda. Então, as atividades bem diferenciadas. Aqui umas garrafas aqui do quê? De formicida. Acho que é isso mesmo, formicida. Aqui embaixo, aqui. O que que é isso aqui, moça? Isso aí é uma luminária. Luminária. Essa é diferente, hein? Tem uns brinquedinhos, né? Aqui, ó. É a loja do Alexandre aí, ó. Se quiser dar uma visitada aqui, ó. Só colar na feira ou então chamar ele no WhatsApp aqui, ó. Quanto que é um Chacrinha desse? Esse tá 600. 600. E esse outro, que palhaço que é esse aqui? Um palhaço? É um palhaço antigo, é. Ah, tá. Brasileiro, eles? Brasileiro. Brasileiro. Chacrinha, sim. Tá certo. É, o Chacrinha é, tem que ser ele. Olha aqui, gente. Achamos aqui um monte de telefone, aparelho antigo aqui, ó. Olha que legal. Olha esse telefone aqui, que diferente é esse aqui, ó. Esse é legal, hein? É um moço. Agora, olha esse aqui, ó. Esse aqui é pra cima o telefone, ó. Você vem aqui e pega nele, ó. Olha que legal. Levinho esse aqui, ó. Nossa, o acabamento dele é muito resistente. Você gira aqui, ó. E gira. Número 3, volta número 2, pá. Volta. Muito bonito. Agora, olha esse aqui, ó. Esse aqui é tipo como se fosse um telefone celular da época. Ele abre. Pesadinho esse aqui, ó. E aí, esse aqui, você vem aqui também, você aperta aqui os números, ó. Bem legal. Ele abre e fecha aqui, ó. Olha lá. Você puxou aqui, ele abre. Quanto que é um desse aqui, moço? Tá 250. 250. Ó, legal, ó. Tem bastante antiguidade, ó. Dá um liga nesses aqui, ó. Olha que legal, ó. Acho que sim. Tem até umas Coca-Cola colorida e tal. Ali tem um negócio de dama ali, né? Ó. Relógio também, antiguidade, ó. Relógio antigo. Olha aquele ali, ó. E funciona, tá, gente? Tem um relógiozinho ali, ó. Deixa eu colocar ali o relógio antigo e tal. Ó, esse aqui, ó. Luminária. Ó, luminária aqui também, ó. Dá um liga. A gente achou aqui uns relógios aqui diferenciados aqui. Umas câmeras. Olha que câmera da hora, mano. Essa aqui é legal, hein? Legal, né? Denis Pimentinha aqui também, ó. É, eu ainda continuo no mesmo ramo. As câmeras ali, ó. Diferenciadas. O que que é isso aqui? É um perfume? Sim. É perfume aqui? Frasco. Frasco de perfume. Ó, gente. Isso aqui eu acredito que todo mundo conhece, ó. Ó o quingel. Isso é fatal. Isso é fatal, né? Ali, ó, um... É patins de gelo? É, patins de gelo. Patins de gelo. É assim que se pronuncia mesmo. Olha aqui, várias câmeras aqui. Rapaz, quanto que é essa câmera mais invocada aqui, ó? Essa Miami... Mamia. Mamia. Essa tá 900. 900. E aquela outra ali, é antiga? Essa aqui? Isso, essa daí. É de 1936. 1936. Funciona? Não, essa não está funcionando. Não está funcionando. Quanto que é uma dessa? Essa tá 150. 150. Essa Mamia funciona? Funciona. Quanto que é uma dela? 900. 900. É o quê? Preto e branco? Como é que é? Aí eu filmo que você coloca preto e branco. Ah, tá. Mas existe possibilidade de sair colorido. Colorido é preto e branco. Essa é daquela que sai a foto em cima, é isso? Não, essa é... Você tem que mandar revelar. Revelar. Ah, tá. Aquela é grandona ali? Tô vendo um suporte na parte de cima ali? Não, não. Aquela é aquele é o visor. Ó, gente. A gente achou aqui um gramofone mini. Pequenininho, ó. Olha aqui. Aqui umas corujinhas. Ó, olha essa máquina de escrever, ó. Pequenininha. Essa aqui é bonitinha, ó. Pra enfeitar aqui. Aí tem uns outros ali, ó. Eu não sei o que é aquilo ali, mas deve ser tipo... Sei lá o que que é. Tipo um tabuleiro de... De xadrez, né? As pecinhas. Parece. Peças, né? Aí aqui nós temos umas porcelana. Olha uns talher, que louco, ó. Os talherzinhos aqui, isso é doido, ó. A gente vem aqui, ó. Olha essas estátuas aqui, ó. De elefante aqui, ó. Muito bem feita. Aí a gente tem aqui, ó. Ah, essa aqui é a imagem chinesa, que eu não sei o que que é. A gente tem aqui um papagaio. Né? Aqui outras imagens aqui. Aqui uns vasos também. Olha que legal. Agora, esse peixe. Esse peixe aqui é quanto, pai? Esse peixinho? 1.200. 1.200. Ele é muito bonito, ó. Não se assusta, não, filho. Aqui é caro mesmo. Aqui o negócio aqui é outro nível. Você vê que o negócio aqui é pancada. Mas olha que peixe bonito, ó. Você é doido, filho, ó. Para que eu possa continuar visitando novas feiras do rolo, considere se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave. Link na descrição. E assista também os últimos vídeos do canal do colecionador. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto